A pita ao árbitro, a bola rola, vamos nessa a partir de agora. Bora, Vilani! Griezmann, olha o gol! Gol! De um jogo que promete... Que bola enfiada, vamos ver! Gol! Gol! Lachou! Medida de bola em profundidade. Gol! Gol! Migas! Gol! Laço! Futebol! É bater! É agora! Gol! Gol! Griezmann! Griezmann! Gol! 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 E aí E aí E aí E aí E aí